Olá, bem-vindo. Se você está assistindo a este vídeo, é porque de alguma maneira você pediu ao universo por um sinal. Esse pedido pode ter sido consciente ou mesmo inconsciente, mas o universo está respondendo. Você está em busca de algo que possa promover uma transformação rápida em sua vida, e é justamente por isso que o universo o trouxe até este momento. No mundo da lei da atração, há uma parábola antiga que ilustra como o universo fala conosco quando pedimos sinais para mudanças nos momentos em que estamos a ponto de desistir. Havia um agricultor que nunca conseguiu colher uma safra boa. As pessoas ao redor zombavam dele, dizendo que era louco por tentar plantar no que eles acreditavam ser um solo infértil. Ano após ano, suas colheitas minguavam, e a negatividade ao seu redor pareciam confirmar que as ameaças estavam fora de alcance. Desanimado e cercado por críticas, o agricultor se viu à beira do desespero. Brigou com o universo, questionou suas escolhas e pediu uma resposta. Foi nesse momento de profunda busca por mudança que uma carta misteriosa chegou até ele. Essa carta continha um segredo que prometia mudar sua vida em pouco tempo, com uma condição simples, seguir um passo a passo e, acima de tudo, acreditar. Ele aplicou o segredo, decidindo parar de ouvir as vozes negativas ao seu redor. Em pouco tempo, ele começou a notar mudanças surpreendentes em sua plantação. As colheitas eram abundantes. Ele recebeu muito mais do que ele jamais imaginou. O que era uma terra estéreo se transformou em um solo fértil e produtivo graças à sua fé e determinação? Essa história nos ensina que, da mesma forma como ele acreditou e cultivou sua colheita, podemos aplicar princípios semelhantes para manifestar nossos desejos. Assim como ele, quando acreditamos e agimos com certeza na direção do que queremos, podemos colher os frutos de nossos esforços. Seja em áreas como a carreira, relacionamentos ou prosperidade financeira, a fé e o trabalho são componentes cruciais para a manifestação de uma vida mais abundante e satisfatória. Mas e você, já se viu como este agricultor? Ficou desanimado por tentar algo, mas tudo ao redor parecia conspirar contra você? E se fosse para você mudar algo em sua vida, o que mudaria? Deixe nos comentários o desejo que aquece seu coração. Entenda que, assim como a carta chegou para o agricultor, esse vídeo chegou até você. E agora vamos explicar como você vai usar a técnica poderosa que tem ajudado muitas pessoas a manifestar prosperidade em suas vidas. O método 33x3. Ele é uma técnica de manifestação que está enraizada na crença de que a repetição de afirmações positivas pode influenciar significativamente a realidade de uma pessoa. Para usar essa técnica, é preciso escolher uma afirmação específica que represente um desejo ou objetivo e a escreve 33 vezes por dia, durante três dias consecutivos. Esta prática ajuda a programar a mente subconsciente para acreditar na afirmação e, assim, conseguir os resultados desejados. Imagine que a mente subconsciente é como um solo fértil, e as afirmações são como sementes. Ao escrever a afirmação repetidamente, você está plantando essas sensações em sua mente, regando e nutrindo com a sua vibração. À medida que as sementes germinam, sua mente começa a agir de acordo com essa nova vibração, atraindo situações e oportunidades alinhadas com o que você deseja. A repetição de afirmações fortalece a crença em seus objetivos, permitindo que você se sinta mais confiante e direcione seus esforços de forma mais assertiva para alcançá-los. No entanto, a consistência e o esforço contínuo são essenciais para ver resultados tangíveis na vida cotidiana. Como a técnica de manifestação que já abordamos em outros vídeos, o método 33 vezes 3 é frequentemente utilizado para atingir uma ampla gama de desejos e metas. Isso pode incluir manifestação de amor, saúde, prosperidade financeira, sucesso profissional, relacionamentos e praticamente qualquer objetivo que você deseja alcançar. Por exemplo, ao usar o método para manifestar prosperidade financeira, você está semeando as sensações da abundância em sua mente. Assim como um jardineiro cuida das plantas, regando regularmente, você nutre sua crença na prosperidade. Com o tempo, essa atitude positiva vai te ajudar a atrair oportunidades financeiras e a conquistar a situação financeira que você deseja. Da mesma forma, ao aplicar o método 33 vezes 3 para relacionamentos amorosos, você está cultivando a semente do amor e da harmonia em seu subconsciente. Pense nisso como a lei de atração no mundo das relações humanas, onde a energia que você emana influencia os tipos de conexões que fazem em sua vida. Ao repetir afirmações relacionadas ao amor e à conexão, você molda sua perspectiva em direção a relacionamentos positivos e, assim, está sintonizando sua frequência para atrair pessoas que compartilham esse mesmo desejo de amor e afeto. Aplicar o método 33 vezes 3 é bastante simples, mas requer comprometimento e consistência para obter resultados. Imagine isso como um exercício de treinamento mental, semelhante a um atleta treinando para aprimorar suas habilidades. Se você busca melhorar sua autoconfiança, você precisa treinar a sua mente para alcançar esse objetivo. Então, siga o passo a passo. O primeiro passo no método 33 vezes 3 é escolher uma afirmação positiva, que representa o seu desejo ou meta. Essa afirmação deve ser formulada de forma positiva e não presente, como se já fosse uma realidade. Por exemplo, se seu objetivo é atrair mais prosperidade financeira, você pode escolher a afirmação, eu atraio abundância financeira em minha vida todos os dias. Esta afirmação atua como a semente do seu desejo, moldando a maneira como você pensa e se sente em relação a ele. Durante três dias consecutivos, escreva a afirmação escolhida 33 vezes. Você pode realizar esse processo manualmente, em um caderno, ou de forma digital, em um computador. A repetição é um elemento chave técnico, pois ajuda a fortalecer a crença na afirmação, programando a mente subconsciente para aceitá-la como verdadeira. Semelhante a olhar uma planta todos os dias para seu crescimento saudável, essa prática nutre a crença em seu desejo, permitindo que ele floresça. Enquanto escreve a afirmação, é crucial concentrar-se no significado das palavras e tentar realmente acreditar no que está escrevendo. Visualizar-se vivendo a realidade descrita na afirmação ajuda a fortalecer a crença e criar uma conexão mais profunda com seu objetivo. Isso pode ser comparado a um atleta que visualiza o sucesso antes de competir, formando uma mente para alcançar o desempenho desejado. É fundamental manter a concentração e a crença durante o processo para que a técnica seja mais eficaz. Para obter os melhores resultados, realize este exercício em um local tranquilo e livre de distrações. Isso ajuda a aumentar a concentração e a prática na tarefa, tornando mais fácil concentrar-se na afirmação e fortalecer a crença em seu objetivo. A consistência desempenha um papel vital no método. Para que a técnica funcione, é importante repetir o processo por três dias consecutivos, sem pular nenhum dia. Isso é como a construção de um hábito. Quanto mais consistentemente você pratica, mais eficaz se torna a programação de sua mente subconsciente para atrair o que deseja. Assim como a água desgasta a pedra pela constância, a repetição consistente das afirmações molda gradualmente sua atenção em direção ao seu objetivo. Agora, comece a escrever essa afirmação 33 vezes por dia durante três dias consecutivos. Entenda, você é como um escultor moldando uma estátua. Cada vez que você escreve uma afirmação, está esculpindo e definindo uma crença em si mesmo. Concentre-se nessa afirmação enquanto escreve, visualizando os resultados desejados como se já fossem reais, semelhante a um piloto de avião que mantém seu foco em um destino específico durante o voo. Essa repetição constante é como a prática de qualquer habilidade na vida cotidiana, como aprender a tocar um instrumento musical. Quanto mais você pratica, mais proficiente se torna. À medida que você escreve a afirmação, está treinando sua mente para acreditar nela e, consequentemente, você começa a atrair situações e oportunidades que estejam alinhadas com ela. O método é como um treinamento mental, onde a repetição constante e a crença são as chaves para moldar sua realidade de acordo com seus desejos, da mesma forma que a prática constante melhora qualquer habilidade na vida. Mas atenção! Ao aplicar o método, é essencial estar ciente de alguns perigos e evitar que sejam tomados para garantir que a técnica seja usada de maneira eficaz e saudável. Primeiro, lembre-se de que você só pode mudar a sua realidade, não a do outro. Isso significa que, embora possa visualizar e atrair mudanças positivas para a sua própria vida, você não pode controlar os pensamentos, ações ou escolhas dos outros. Isso é semelhante a ser o capitão do seu próprio barco. Você pode direcionar seu navio, mas não pode determinar o curso das outras embarcações ao seu redor. Outra precaução importante é que você precisa estar vibrando em sintonia com o que deseja. Isso se assemelha a sintonizar uma rádio na frequência certa. Se você estiver em uma frequência negativa, será difícil atrair resultados positivos. Portanto, mantenha uma atitude positiva e esteja em harmonia com seus desejos para que a técnica funcione. Por fim, mentalize e sinta o que já recebeu o que você deseja. Isso é semelhante a agir como se já tivesse conseguido alcançar seus objetivos na vida cotidiana. Quando você envelhece e se sente como se seus desejos já fossem uma realidade, você é uma ressonância que atrai esses desejos para você. Portanto, tenha cuidado para não se concentrar na falta do que deseja, pois isso pode criar uma energia de escassez em vez de abundância. Lembre-se de que a eficácia da técnica depende de uma mentalidade positiva, da convicção e da sintonia com seus desejos. Cultive a gratidão em nossa jornada de manifestação e abundância. Ao acordar todos os dias, lembre-se de ser grato pelo que já tem. A gratidão é como um solo fértil para as prosperidades, pois quando reconhecemos as vitórias que já estão presentes em nossas vidas, estamos sintonizando nossa mente com a abundância, agradeça pelas pequenas coisas e pelas grandes conquistas, pois a gratidão é o primeiro passo para atrair mais para a sua vida. Manifestar a abundância diariamente é como uma fonte que não para de jorrar. Mantenha o foco em transbordar com generosidade para quem estiver ao seu redor. Assim como um rio que flui ininterruptamente, quando você manifesta a abundância, cria uma corrente de energia positiva que impacta não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Seja gentil, generoso e compartilhe seu sucesso, pois a verdadeira abundância se estende além de nossas fronteiras individuais. Lembre-se de que a abundância é um ciclo contínuo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Ao focar em transbordar para os outros, você fortalece o fluxo de energia positiva em sua vida e cria um ambiente de prosperidade compartilhada. Assim como a luz de uma vela não diminui quando acende outra vela, sua abundância cresce à medida que você a compartilha com os outros. Portanto, cultive a gratidão, manifeste a abundância e transborde para quem estiver ao seu redor, criando um ciclo virtuoso de prosperidade em sua vida. Obrigado por assistir. Se este vídeo sobre como manifestar o que deseja com a lei da atração foi inspirador para você, não se esqueça de dar um like e se inscrever em nosso canal. Fique por dentro das próximas dicas e segredos para transformar seus sonhos em realidade. Ative as notificações para não perder nada. Lembre-se, você tem o poder de manifestar seus desejos. Continue focado, positivo e firme em sua jornada de autodescoberta. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os segredos da lei da atração.